Senador Aécio, quero saudá-lo pelo importante pronunciamento, Vossa Excelência que sai de uma luta das mais aguerridas, em algum momento das mais sofridas já vistas nesse país. Vossa Excelência que é meu companheiro aqui no Senado, foi meu companheiro na Câmara Federal, quando presidiu a Câmara Federal, com quem tenho relações pessoais de amizade. Senador Aécio, o meu partido é da base do governo e desde o primeiro momento o Brasil conheceu a minha posição. Senador Aécio, seria tolice nós nos assentarmos aqui, ouvir e apartear Vossa Excelência, Vossa Excelência que fez uma campanha o tempo inteiro falando a verdade. E a verdade que falou na televisão, nos meios de comunicação, nas ruas, repete aí nessa tribuna. Para não reconhecermos, porque o valor, a Bíblia diz, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu gosto de citar a Bíblia, que é minha referência. Ora, um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Reconhecer o que o outro fez, é gesto de grandeza. Tentar desmentir isso, ou não reconhecer, é se apequenar demais. E foi isso que nós vimos nesse processo eleitoral. Eu orava no hotel há três dias atrás porque a angústia do meu coração, é a angústia do coração desses 51 milhões de brasileiros, que tem a mesma sensação que eu. Pois bem, quero te dar um recado. Vossa Excelência não perdeu as eleições, senador Aécio. Vossa Excelência recebeu um livramento da parte de Deus. Eu me deixei.